E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando a Kuma em dose dupla, confira o vídeo até o final e deixa o seu like e comenta, então bola pro vídeo, é isso aí! Uma, vai ficar com essa magia? Toma! Toma! Toma, V-Shift! Ah, fugiu no meu! Não! Toma! Sabia! Só um risco falta pra sua vida! Ah! Toma muito cuidado! Vai! Pula aí! Pula! Pula, Lariate! Tchau! 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 Que o Dano vai bastante! Fique bem esperto aqui! Oi! Com o meu bar tunílinho! Calma! Tô chegando! Toma! Cuidado com uma farofa! Tchau! Fica lá! Que louco esse golpe Meu Que isso Mudou, foi Ah, não acredito Caraca Deixou aqui, só apanhando nesse canto Deixa você Seu tinhoso Tá batendo ele sem dó Ah, cara Toma, pilão Que isso, tá dançando aí sozinho Ah, curva, você é esveta Toma Pra cima, gente Olha o risco Toma Passou alguma coisa Yes Muito bom vencer Eita Rebaixou de vida Ficaria nervosa Bom dia do Akuma Ah Enfrentei um Uma coisa aqui, ó Pra cima Toma Deixa eu ver aqui nesse canto Sai daí não Vai, pula aí Toma, pilão Toma, pilão Eita Toma muito cuidado aqui com ele Caraca Nossa, já tá quase morrendo Toma aí minha mão Salvadora da pátria Toma, pilão Toma, pilão Te faro chegar ali Fazer um estrada Fuma! Fuma! Vai pra lá! Chega com isso! Ah, muito cuidado! Tá dando muito Satsui na farofa! Você! Toma pilão na sua cara! Ficar esperta, viu? De novo! Não é possível! Akuma! Um Satsui do mal! Vamos, amigo! Vamos brincar! Eita! Rebaixou, amigo! Vai ficar nervoso! Ah! Socorro! Vou ter que ganhar! Ficou aqui, ó! Ganhar uma, ganhar outra! Ganhar outra, quer ganhar tudo! Vai! Vem aqui! Eu tenho que continuar com essa estratégia pra cima! Toma! A melhor oportunidade pra ele ficar fugindo da... Esse backdash! Eu tô da hora atrás! Toma! Caraca! Ó, amigo! Você saiu do meu doco! Não é possível! Toma! Toma! Joelhada na cara! Calma lá! Tô chegando, cara! Ai, que raiva que eu dou! Que tal golpe no... Toma! Volta o rosto! Tinha que dar o dele! Tinha que dar o dele! Toma V-Shift! Que não saiu nada! Resolveu! Se dançarino tá foda, vai pra lá! Golpe baixo! Tenho só um! Eu preciso recuperar isso! A ver você vai ver! O che... Cheiro de farofa! Vai ficar quieto! Ele não vai fazer de novo! Farofa! Vai sim! Acertou! Miserado! Vai daqui! Satsui da farofa! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal! Compartilhem com seus amigos e amigas! Deixem seu like! Comentem! E também colaborem no Pixai! Da Game Dove que está na descrição! Então, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!